Eu sou o Lorde A, editor de conteúdo, e é um grande prazer ter você como um dos meus leitores, leitoras, ou alguém que faz parte da audiência do nosso amplo conteúdo transmídia. Se você quiser ficar a par de promoções, sorteios e ganhar links de acesso a conteúdos exclusivos que estamos produzindo aqui, não deixe de cadastrar o seu e-mail no formulário aqui ao lado, no portal redibank.com. Então, preparamos surpresas especiais para os afins e os do sangue. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre o nosso portal www.redibank.com.